E aí, 2B do Dendê, tamo junto, tá triste, tá calmo Vem de semana, já bisqueta, tô meio preocupado Meu amor não ligou, tô meio puto e bolado Uma piranha me fudeu com coisa do passado Fazer o que a mente pesa, hoje eu tô errado Mas sai da pede, hoje é um pique, vou dar uma quebrada Tô forte, poupa aquelas coisas mais sofisticada Dênis, baixos, socialzinho, pique do dançarino Forrei, não perde a majestade, me falaram isso Mas vou deixar ela bolada, tá com a roupa cara Não sei se passo 2, 1, 2 ou da barra de ouro A do Dalina, coisa fina, vou botar pra jogo Mais fácil, deixa o bigode, porque eu sou do morro Menos 2 e a para o 20, tá que eu sou na mala Dois jarrão e um porradão, 18 polegada Felipe Redson no talo, no pique do jonga Ou é o showman que a gente escuta, depende da onda Essa hora eu tava em casa, não é isso que eu quero Se tu quisesse, mas casava, tô sendo sincero Te amo, tu quer ficar nessa, já falei mil vezes Desce pro cano, tira a gosto, é só carne de peixe Mas se a fiel meter o pé, a gente cai pra pista Meu pique se quebra, quebrou, mei bolado com a vida Já falei pra não ir embora, tu quer meter bronca Faz isso não, bebê, que agora eu tô de ronda Mas se a fiel meter o pé, a gente cai pra pista No pique se quebra, quebrou, mei bolado com a vida Já falei pra não ir embora, tu quer meter bronca Faz isso não, bebê, porque o papai te ama Mas fumei um fininho, só pra aliviar Sentado no banquinho, vendo o tempo passar Se o rolo tivesse na pista, nós ia no MEC Só que o P3, o LB, o César e o PS Quem só é o menor, quem tira a onda, quem volta a redonda Mesa é só 12, desce, gol de ovos com putana Maior prazer tá no lazer, em Brasão nunca os mora Clima de paz, só a menor, pronto do vapor da loja De geração em geração, sempre é o mesmo filme Tô com 30, nada mudou, me lembro dos meus 15 Mó população pros alemão, mas aí gordo e vive Covardia menor, plural, tinha nada pro crime Mas manda botar as piranha, vamos esquecer isso Manda vir lançar canque bala, que hoje eu patrocino Bolo grande, minha inveja não, que eu lutei pra ter isso Toma tempão na minha função do lado Mas tem que ser muito pateta pra botar a cara Se não tiver troco pra 30 é galo na rajada Bele quente é coisa linda, apazão todo nobre Tamo palindo, o Geraldo, o Rony tá na croque Mas já paramos a cidade com o produto pão Queridão na comunidade é a melhor gestão Saudade sim do Marca Boa, o que que o leão Que deixou forte é direta a conexão Lute pelos seus sonhos, não negue suas origens A vida é curta e uma hora vem o game over Expresse os sentimentos, viva todos os momentos Não deixe pra amanhã o que pode ser feito hoje Se pá a melhor forma, se pá faça por menos Uma atitude errada pode adiantar seu final Se pá a melhor forma, vai seca ou tô dentro Assim nós aprendemos no meu outro capital Ame sua família, dê valor a sua filha A vida é curta e uma hora, a idade chega Manda um pra ajudar, se não der só perguntar Porque no sofrimento a gente vem que é os parelha Consegue as amizades e corra pelo certo Sempre leve contigo um papo de alguém mais velho Não segue por mulher, por nós só que o cor é Detrás de cria a gente trabalha com o papo reto Foi assim que eu aprendi aqui nessas partes Ouvindo o paizão da comunidade E hoje em dia eu instruo os menor Então vai aí, vai por aqui que é melhor E é assim que a gente vive deixando viver E seja onde que tiver de ser Parte Abraão, paciência de chorar Deus é conosco, nunca estamos só Foi assim que eu aprendi aqui nessas partes Ouvindo o paizão da comunidade E hoje em dia eu instruo os menor Não vai aí, vai por aqui que é melhor É assim que a gente vive deixando viver E seja onde que tiver de ser Parte Abraão, paciência de chorar Deus é conosco, nunca estamos só Esse teu olhar diferente é de um jeito que eu nunca vi Cada sorriso é um tiro no meu coração Primeiro encontro da gente parecia que eu já vivi Uma vida ao teu lado faz maior tampão Ela gosta de carinho e fumo baseadinho E eu me apaixonei, perdi a postura Teu olhar deslumbrado, vermiro quanto embrasado Me olha desse jeito, caiu pra suetar Eu gosto de sentir teu cheiro E quando tu prende o cabelo, botaná no caparrolo Deixo doido e doido, um beijo no pescoço Que te arrepia um pouco Ouro que gosta de marola no andar desse curto Te falo meu reném, você me fez um bem Que há muito tempo ninguém fazia, me trouxe paz Te falo ainda, você é linda Visão é um neném contigo chamando de pai Vem, já te falei que tudo que eu viver é intenso O pé de tira e hoje eu amo tudo dentro Seja na rua, em casa ou lá no carro Com a gente é vapo, vapo Vem, pode ir comigo de uma forma violenta Eu vou por cima, quando eu canso Você senta Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo Vem, já te falei que tudo que eu viver é intenso Tu fala, tira e eu jogo tudo dentro Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo Vem, pode ir comigo de uma forma violenta Eu vou por cima, quando eu canso Você senta Seja na rua, em casa, dentro do carro Com a gente é vapo, vapo E aí, Deus perdeu, Dengue É só couro com coça, moleque do